Muito bem, senhoras e senhores, vamos para a terceira luta, categoria peso mosca, até 57 quilos do Big Shot, terceira edição do Big Shot, as emoções começam assim, pois, no corner azul da cidade de Goiânia, suas equipes Team Fevel e Black Tiger, uma luta, uma vitória, um metro e sessenta e nove, vinte e quatro anos de idade, cinco, sete pontos, a balança, senhoras e senhores, esse é o É o guerreiro, Lucas, com veia, Boa Gal, seu adversário para este confronto está no corner vermelho, ele que agora está radicado em Florianópolis, mas é da cidade de Ribeira, no Uruguai, sua equipe RFA, com quatro lutas, quatro vitórias, um metro e sessenta e cinco, trinta anos de idade, cinco, sete ponto três, na balança, senhoras e senhores, este é o guerreiro, Juan El Picante Eula O árbitro central nos confronto, professor Fausto Barros Senhoras e senhores, previsão de três rounds de cinco minutos, isso é Big Shot Tá aí, portanto, a luta apresentada pelo nosso júnior furtuoso, vai começar a terceira luta, Lucas Boacal, Gouveia, Juan El Picante Eula Que luta que temos pela frente, meu caro Giacomo Vick É uma luta de dois pesos, a categoria mais leve que existe, que é cinco e sete, então não dá para piscar o olho que qualquer coisa pode acontecer, eles são muito rápidos Começa o combate, vem conosco, faça essa transmissão, deixe o seu nome para quem você está torcendo, de onde você está falando Detalhe na luva vermelha para o Juan, El Picante Eula, atleta uruguaio, Lucas Gouveia com detalhe no calção e também na luva azul Primeiros movimentos dos dois atletas medindo a distância É, o Juan tem sua origem no boxe, mas tem mais vitórias para finalização do que nocaute, então tudo pode acontecer O Lucas também que por sua vez gosta da trocação Trinta segundos iniciais passaram Vamos ver quem toma mais a iniciativa no começo da luta, Elias É, normalmente a luta de atletas experientes, eles gastam ali o primeiro minuto se estudando para ver qual vai ser a reação do seu adversário Mas nós vemos ali o atleta de Santa Catarina tentando derrubar o Lucas Gouveia Buacal E a luta está quente É, o Juan tentou um single leg, acabou parando na grade, mas foi uma boa tentativa de queda E já está fazendo o jogo de grade ali, tentando buscar as costas, tentando quedar Vai fazer bastante esse jogo aí de grappling usando a grade O El Picante fica perto, né, tentando essa queda Característica dele, vai se defendendo o Lucas Buacal da forma que dá É, o Juan, ele tem um bom nível de grappling, né, tem mais vitórias por finalização E está tentando fazer o jogo de grade e tentando conseguir botar seu adversário para baixo O El Picante que não perdeu ainda no Big Shot, está defendendo a invencibilidade Vai tentando ali mais uma vez pressionar contra a grade para tentar buscar ali o seu oponente para levar para a queda Saiu para o single leg novamente Buacal está defendendo bem, mas isso aí tem que ficar ligado que o Juan pode estar ficando cansado de tentar derrubar Vamos ver até quando ele vai insistir nessa queda aí, sem conseguir finalizar ela Olha, tentou a queda novamente, aí o Lucas caiu por cima Bom momento do Lucas dentro da luta Olha o Lucas conseguindo desferir os golpes A torcida vem com ele Outra vez o Lucas lá para cima Vai conseguindo conferir os golpes por cima Está sendo castigado Agora pega por as costas O El Picante está perto de bater Bom, agora a guilhotina ali do atleta de Goiás A luta está acabada Fim de combate Lucas Buacal Gol veia Que revira a volta, Giacomo Realmente o Buacal surpreendeu finalizando o João Ganhou as costas ali Defendendo bem a queda Realmente o valor da torcida está insurdecedor aqui E o Lucas Buacal nos surpreendeu É, porque ele que normalmente, né Ele vai por cima E ele fez essa finalização linda Aqui neste grande evento Que é o Big Shot E eu vou falar para você, hein O atleta, o El Picante Mais experiente Mas com certeza O Lucas Buacal Ele se fez valer pelo nome E que é um grande campeão lá da Tailândia, né Por isso que o Buacal Ele veio aqui e finalizou Com uma linda finalização Uma linda vitória Aqui na terceira luta Do Big Shot É realmente uma vitória surpreendente Porque o Buacal Como o próprio nome diz Ele é do Maitai Ele tem a origem do Maitai Mas demonstrou um chão Estranhamente afiado, né Defendeu bem as quedas Acabou pegando as costas E finalizou com um belo Mataleon E aí, portanto Você vendo as imagens recuperadas No momento que não teve como É, Lucas Buacal Segunda vitória dele Diante do El Picante Que estava invicto, né Não tinha perdido ele no Big Shot Então, impressionante Nós estamos aqui Talvez impactado com esta vitória Justamente por isso Foi uma luta sensacional E ele fez uma finalização Como de um campeão Aí, portanto Que momento especial Para o Lucas Buacal O Gouveia Explodiu a arena Aqui em Goiânia É bonito de ver O ginásio vindo junto, né É realmente uma festa de arrepiar O lutador lutando em casa Com uma torcida dessa Ele deve estar muito feliz ali Com o resultado Uma emoção ímpar E a torcida Ela realmente foi a loucura Essa torcida de Goiás Aqui não é só quente no calor, não A torcida é quente Elas apoiam os atletas E eu vou falar para você Está de parabéns A torcida do Estado de Goiás Vamos então Ter nesse momento O resultado oficial O momento que você vê Essa imagem panorâmica Espetacular Nesse show de transmissão Senhoras e senhores Vamos ao resultado Da terceira luta Que lutão Aos 2 minutos e 24 segundos Do primeiro round O árbitro dessa luta Professor Fausto Barros Interrompe a peleja E declara vencedor Com uma finalização Por Mata Leão O vencedor é o atleta Lucas Convenha Guacau Recebe do vereador Lucas Guitão E a sua medalha Aí portanto Esse grande momento Do Lucas Guacau Comemorando com a sua torcida Ele dentro de instantes Também vai ser Entrevistado pelo nosso Laero Tiviana Do canal Super Lutas Que dentro Estamos aqui com o Lucas Gouveia Finalização do primeiro round Você estreou no ano passado Com uma finalização 2-0 Dois sub-missions Ir pro chão contigo Não é bom negócio Parabéns Cara Na verdade Eu tenho que agradecer muito Ao meu oponente Porque o seguinte Esse cara Já vem de quatro finalizações Se eu não me engano É um atleta muito bom E Cara O medo de te apanhar Me fez treinar muito mais Você Bem citou agora O Juan Vinha de três vitórias consecutivas Invicto Um cara muito duro Vencer ele dessa maneira É um recado Que você está passando Qual é o recado Lucas? É Meu nome é Lucas Gouveia Mais conhecido como Boacau E eu vou mostrar pra todo mundo Quanto eu sou bom Lucas Parabéns Eu queria só que você deixasse Um recado pra essa galera Que fez tanto barulho Com a sua vitória Por favor Valeu galera Amo vocês viu Charles do Bronx A favela venceu Meu brother A favela venceu Parabéns Lucas Nelson Eu vou contigo Muito bem Senhoras e senhores Antes de continuarmos Para as próximas lutas Temos a sequência A quarta luta A categoria peso leve Até 70 quilos Quero fazer uns agradecimentos Se o poder público Não ajudar o esporte O esporte não anda Não tem como Muito obrigado a eles Ao secretário Álvaro Alexandre O incansável incentivador Do esporte No estado de Goiás E a toda a secretaria municipal E a toda a secretaria municipal Máximo conforto e segurança Transporta nossos atletas E equipes E vale ressaltar Que equipe Da satélite norte Que ônibus Confortável E que respeito Pelos atletas Que o Big Shot Trouxe aí Para todos Que aqui estão A Rossi Júnior Da NR Motos Ao Leonardo E a Tati Da Nutriex Ao Guilherme Da Vulcano Energético E aos empreendimentos imobiliários Bliss E Near Um jeito Um novo jeito De viver A todos os nossos patrocinadores Muito obrigado E um agradecimento especial Para você Que está acompanhando Aí com a gente Através do canal Big Shot No Youtube Para essa galera Que está aqui Para a Goiânia Que está aqui Fazendo a festa No nosso ginásio Obrigado gente Com certeza Mais uma edição Inesquecível Do Big Shot Com você Nelson Valeu demais Júnior Furtuoso Vamos ter as imagens Recuperadas Dessa grande luta Que levantou o ginásio Só a terceira luta Dessa noite Aqui no ginásio Em Goiânia Já tomou É realmente Uma belíssima luta Uma reviravolta No combate O Goi estava Apressionando Sua adversária Conta grade Podemos ver ali Até alguns golpes Pegaram na luta Que o juiz Poderia ter Até intervido Mas ele insistiu No single leg Que deveria ter abortado Mas o seu oponente Saiu com maestria Acabou ganhando as costas E buscando a finalização Isabel O seu Big Shot MMA Direto da cidade de Goiânia 3 O seu Ben Inscreva-se